Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões. Lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha a leitura dessa questão que diz assim. Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas e do Windows 10, julgue o próximo item. No explorador de arquivos do Windows 10, é possível fixar as pastas favoritas na funcionalidade acesso rápido, que lista, além das pastas fixadas, as usadas com frequência e também os arquivos usados recentemente, certo ou errado. Bem, pessoal, para descobrir se essa questão está certa ou está errada, acompanha comigo. Quando a gente entra no explorador de arquivos do Windows 10, que eu mostro agora na tela, o explorador de arquivos é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows 10, que antigamente era chamado de Windows Explorer. Através deles nós podemos copiar arquivos, mover arquivos, deletar, renomear, criar pastas, acessar e assim por diante. Mas percebe que aqui, dentro da área acesso rápido, então existe uma área chamada acesso rápido no explorador de arquivos, que me dá acesso rápido às pastas frequentes, quer dizer, aquelas pastas que eu uso com muita frequência, e também me dá um acesso rápido aos arquivos recentes, que são os últimos arquivos que eu utilizei aqui dentro do meu Windows 10 nos diversos aplicativos. Então a área acesso rápido dá um acesso rápido dentro do explorador de arquivos às pastas frequentes e aos arquivos recentes. Pois bem, uma outra coisa importante, o usuário pode a qualquer momento clicar com o botão direito do mouse, como eu fiz agora, que se abre um menu e nesse menu tem uma opção que se chama fixar no acesso rápido ou até remover do acesso rápido. O que significa isso? Que se tem alguma pasta que eu gostaria de fixar nessa área acesso rápido, eu posso clicar com o botão direito aqui nas pastas frequentes e fixar ela no acesso rápido. Aí independente se ela é uma pasta frequente ou não, ela vai aparecer na área acesso rápido. Então não esquece que também podemos fixar aqui pastas na área acesso rápido. Perfeito, pessoal, uma outra forma de fixar seria selecionar a pasta desejada e clicar aqui na guia início do explorador de arquivos, que aqui também tem um botão chamado fixar no acesso rápido. Então ou clicando com o botão direito ou até clicando na guia início, aqui vamos encontrar o botão fixar no acesso rápido, que faz a mesma coisa. Vai fixar aquela pasta na área acesso rápido para que você possa acessá-la independente se ela é uma pasta frequente ou não. Pessoal, vamos voltar na questão agora para descobrir se está certo. Então ele dizia ali, no explorador de arquivos do Windows 10, é possível fixar as pastas favoritas na funcionalidade acesso rápido. Perfeito, é possível fixar tanto pelo botão como também clicando com o botão direito. E ele ainda diz que lista, além das pastas fixadas, porque eu posso fixar, as usadas com frequência e também os arquivos usados recentemente. O que está perfeito, essa área acesso rápido, além de poder fixar, também mostra as pastas que são usadas com frequência e os arquivos recentes, aqueles que eu usei recentemente, como a questão bem indicou. Então vamos marcar essa questão como certíssima, está perfeito. a análise aí da área acesso rápido que nós temos dentro do explorador de arquivos do Windows 10. Certo, pessoal? Mais uma questão respondida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos! Tchau! Tchau!